Dicas de dias da semana. Quantos são os dias da semana? São sete, são sete. Então, nós vamos precisar de sete prendedores, tá? Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete prendedores. Por que um está com a cor diferente? Para simbolizar o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, domingo, começamos aqui o primeiro dia da semana, né? Então, você vai colocar, né? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, que é o último dia da semana. E para você fazer o que a criança sempre está perguntando para a gente. Que dia é hoje, mãe? Que dia é hoje, mãe? O que você faz? Faz com ela junto. A semana está começando. Então, a semana começa no domingo. Vamos lá, pode escrever aqui, olha, esse eu já fiz com um de madeira e coloquei o nome dos dias da semana, certo? Tem várias formas de fazer. Então, a gente começa lá. É o domingo. Depois do domingo, a semana vai passando, né? Passou segunda. Depois vem a terça. E assim por diante, até completar o dia da semana e começar tudo de novo. Fica a dica. Se inscreva no canal. Um abraço da professora Silvani.